Estamos no encontro aqui, no cruzamento, nas avenidas Frens, Sarapim, comigo é rosa. Terceiro dia de greve, os trabalhadores do transporte no grupo aqui na capital Teresina, os trabalhadores hoje estão aqui na frente da Assembleia Legislativa, com o apoio da Associação de Moradores, da Associação dos Carroceiros aqui em Teresina. Então, reivindicamos que a sua convenção assinada garante o seu reajuste do salário, os benefícios reajustados. A justiça, quando é para ser a favor do trabalhador, por que ela é tão lenta? E quando ela é contra o trabalhador, ela é afasteladora. O que os empresários, a prefeitura estão fazendo com o trabalhador é um descaso. Enquanto os nossos valores, eles não forem obedecidos e acatados, nós de forma alguma iremos trabalhar, iremos ficar com os braços cruzados.